e muito boa noite graças e paz a todos os nossos amigos nossos internautas aqui do canal Igreja Uberlândia e também ao conectados pessoal que tá aí assistindo no Facebook Atos capítulo dois quarenta e seis e quarenta e sete fala que as pessoas se reuniam do templo e acreditava o senhor a igreja aqueles que haviam de ser salvo eu tenho aqui comigo o Eber Lopes ao meu lado e já já vai entrar o Rodney eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês um pouco polêmica igreja online não existe você sabia disso é será mesmo mas bom essa pelo menos é a minha visão e a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui o Eber Lopes e o Rodney vai estar conosco aqui nesta noite juntamente com o Espírito Santo de Deus porque sem ele é impossível compreender a palavra nós vamos nesse momento para um louvor em seguida uma oração buscando o Espírito Santo de Deus e na sequência entramos neste assunto que iniciou lá atrás este é o programa mentoria bíblica seja muito bem-vindo graça e paz a você aproveita já clica no curtir e compartilhe nesse momento em que a música toca compartilhe com o amigo compartilhe nos grupos para que outras pessoas também possam aprender do Espírito Santo de Deus a partir da sua palavra nesta noite vamos ouvir o hino a Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar os meus cuidados meus sofrimentos só ele pode suavizar a Jesus Cristo meu bem amado Aos meus cuidados meus sofrimentos só ele pode dar solução A Jesus Cristo contarei tudo ele é amigo firme e leal Basta pedir-lhe que sem demora aos meus pesares da fim cabal A Jesus Cristo meu bem amado Narrarei sempre minha aflição Aos meus cuidados meus sofrimentos só ele pode dar solução Aos meus cuidados meus sofrimentos só ele pode dar solução Aos meus cuidados só ele pode dar solução Aos meus cuidados nossos sofrimentos só ele pode dar solução Aos meus cuidados meus sofrimentos só ele pode dar solução 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 Realmente só Deus pode dar solução para os problemas da nossa vida E é ele quem vai dar a solução também para esse impasse que a gente está aqui Igreja online, existe ou não existe Antes da gente já entrar e passar aqui a palavra para o Heber Eu quero agradecer e mencionar aqui Heber As pessoas que entraram no chat Maria Rita foi a primeira a comentar aqui com a gente Vicência, dá uma boa noite aqui Maranata Cornélia, pede oração pelos seus filhos e netas A Tereza Cristina também, saúda a todos e pede oração por ela E por sua família A Eunice também, saúda a todos com a graça e paz do Senhor Jesus A Abigail Rodrigues, ela pede oração por ela, seu lar E cita dois nomes aqui O João Marcos e o Mateus Aí nós temos o Eugênio José Eugênio Lá de Nova Cruz, Rio Grande do Norte Que está sempre aqui conosco Todos que eu mencionei são nossos queridos Assíduos ouvintes e internautas aqui A Renite, dá boa noite aqui O Cláudio Asbeck, está sempre aqui também Dá saúde a todos Boa noite meu caro amigo, meu irmão Lucinda também, graça e paz Oremos uns pelos outros Hoje também, aqui nós temos o momento da intercessão E a Abigail também, ela solicita oração Pela intercessão da plenitude do Espírito Santo de Deus E ela é lá do Espírito Santo Muito bem A Gilson Pelegre, também está aqui A Jacir Libório Graziele Lopes, também saúda a todos Sejam todos vocês muito bem-vindos Obrigado aí àqueles que compartilharam E você que ainda não compartilhou, também aproveite Você que está aí no Facebook também Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença Você que está aí no Facebook também Aproveite, compartilhe o link aí no seu feed Compartilhe nos seus grupos do Facebook Você também consegue mandar ali no chat Que é a chamada do Messenger, tá bom? Envia aí, escolha dois amigos para você enviar Nós vamos ter aqui realmente a palavra de Deus nessa noite Eber, bem-vindo, boa noite Boa noite Joe, boa noite a todos que estão em casa Boa noite ao Roger, que está aí ligadinho Esperando aqui a oportunidade E hoje a gente vem para a segunda etapa Da discussão sobre a igreja física e a igreja online Sim Algumas semanas atrás nós falamos Demos introdução aqui Sobre esse tema, sobre essa mentoria bíblica E tão moderno quanto esse Eu acho que não há Culto online, igreja online O papel de cada igreja A igreja morreu, a igreja não morreu Esse foi o tema que nós utilizamos E a igreja, a igreja morreu? A igreja online agora vai tomar conta? Então são temas atuais Que a gente quer discutir aqui Juntamente com os nossos telespectadores É você que vai assistir depois também Deixa aí o seu comentário E vamos orar ao Senhor Porque o tema é muito bom É muito atual E a gente precisa falar sobre isso Muito obrigado Muito verdade E falando em oração Por favor, Rodney Martins Graça e paz, meu caro amigo Seja muito bem-vindo Por favor, se dirija As nossas internautas E também Lhe convido a uma palavra de oração Muito obrigado Olha, eu quero agradecer a Deus Desejar a você Esta noite Graça e paz A todos os nossos pontos de acesso Que estão aqui conectados Deu, 24 pontos de acesso Compartilhe o link Dessa programação Eu vou pedir para que o Natan Que está lá em Brasília Que possa colocar Na descrição do vídeo A nossa última live Que o Weber mencionou Hoje é uma sequência Daquele assunto Eu quero agradecer também A oportunidade de estar aqui Na presença do Joe Do Weber Para mim é um privilégio O Weber Lopes E o Natan Martins Poder falar com vocês Sobre esse tema Tão atual Tão importante Tão necessário E eu quero agradecer a Deus Por mais uma oportunidade De estarmos aqui Nessa live Nesse encontro São 21 pontos de acesso E contamos com o seu compartilhamento Com o seu joinha Com o seu like Com o seu comentário Para que esse trabalho Possa seguir adiante Muito obrigado Obrigado, Rodney Bem-vindo mais uma vez E eu quero lhe convidar Para um momento da oração Nós falamos aqui O nosso mentor É o Espírito Santo de Deus Vamos invocar a sua presença aqui Através de Jesus E da oração Para que a gente também Possa aprender juntamente Com os poderes celestiais Nos iluminando Dirigindo aqui a mente E os corações de vocês Vamos lá Vamos orar Querido Pai Celestial Queremos agradecer A oportunidade Que o Senhor concede A cada um de nós De estarmos na tua presença De nos reunirmos Digo Nesse ambiente virtual Mas Desfrutando de uma companhia De uma comunhão De uma interação real Contigo Com o Espírito Santo Com a tua palavra E também com os nossos irmãos Agradecemos Porque estamos aqui Para falar E conceituar a igreja Abre a nossa mente Senhor Em vez do Espírito Santo Para que possamos entender O propósito Que possamos entender O objetivo Que o Senhor tem Para a tua igreja Entender que A igreja tem um papel fundamental Embora ela seja um instrumento Ela não é o fim A igreja tem como objetivo Legar as almas Aos pés de nosso Senhor E Salvador Jesus Porque ele é o Senhor Da igreja Ele é o cabeça da igreja Ele deve ser A cabeça de todos nós Pedimos que o Senhor Nos dê paz No meio da diversidade União no meio da diversidade Que o Senhor possa Promover Senhor Um ótimo diálogo Nesta noite Uma interação Com os nossos internautas Para que possamos entender O papel da igreja física E o papel da igreja Que ocupa Esse mundo Cibernético E esse mundo tecnológico Pedimos e agradecemos Todas essas bênçãos Em nome de Jesus Que vive E reina E ao Senhor Da igreja Amém Amém Muito bem O Rodney Inclusive na sua oração Ele já Deixou bem O Rodney Para quem não conhece Eu quero Fazer aqui Para quem não sabe O Rodney é um amigo E o Weber também Nós estamos aqui Entre amigos São dois amigos São dois amigos De longas datas Dois mentores O Rodney foi meu mentor Ali de 2011 Até 2014 Em Uberlândia Aprendi muito com ele Viu Weber Muito do que eu desenvolvi E foi inspirando No Rodney No Rodney Não é uma lesão Já é uma realidade Aprendemos muito E eu sou muito grato A Deus E muito feliz Por isso E o Weber Também Seguiu a jornada Viu Rodney Tem um mentor Aqui em Brasil Graças a Deus O Weber Lopes É um grande mentor Tem me ajudado muito De forma pessoal De forma profissional Também Temos também Algumas parcerias E isso é Uma benção de Deus E eu quero Dito isso Para que O contexto Que vai vir agora Os irmãos não interpretem De uma má forma Eu quero me posicionar Aqui como De repente pode ter Algum ponto de vista Divergente Exatamente O pensamento aqui É livre O diálogo Ele é aberto Então pode acontecer Acho que foi bom Você ter colocado isso A gente também tem Um respeito muito grande Pelo Rodney Pelo Diogo A gente tem feito Vários trabalhos Em parceria Juntos Mas Um bom diálogo Ele precisa ter liberdade Dentro daquilo Que a gente acredita Baseado naquilo Que diz A palavra de Deus Eu acho que esse diálogo Vai ser maravilhoso E os irmãos E amigos Que estão assistindo Também Coloquem aí Nos comentários O seu posicionamento Para que Para que o diálogo Seja proveitoso E quem sabe A gente saia daqui Melhores do que Quando chegamos Ou com um pensamento Mais Conciso Sobre esse assunto Muito bem Está aí o link Da live anterior Você que não acompanhou Nós falamos No contexto Só De forma bem objetiva Falamos sobre A igreja morreu E aí o primeiro ponto Ali Que a gente dividiu Os tópicos Eber e Rodney Nós Dialogamos um pouco Sobre o papel da igreja No processo da salvação Na vida do cristão Enfim No contexto Até histórico Citamos ali O Rodney citou Mencionou ali De forma física E até de uma forma profética A sete igrejas Do apocalipse Então a gente A gente entende Que essa palavra Igreja E o próprio contexto De igreja Ele não é algo Do nosso século Ele vem No antigo testamento Com alguns outros nomes Santuário Tabernáculo Local de adoração E aí ganhou um novo Aqui no grego No novo testamento Aqui A gente tem essa nomenclatura Igreja Sair para fora Evangelho Boas novas E a gente tem aqui Um papel da igreja E a missão da igreja Bom Dentro disso tudo Nós Então entendemos O primeiro ponto Sobre a igreja morreu Nós desmistificamos A luz da bíblia Uma teoria Que está muito Que está ganhando força Que é exatamente A questão De Eu sou o tempo Eu sou a igreja Logo Eu não preciso De comunidade Eu não preciso De ajuntamento E aí a gente Trouxe isso Então você que não assistiu Eu lhe convido A clicar depois Da nossa live No link Para você assistir Aí agora a gente está O Rodney até usou Ali o mundo Cibernético A gente está Na revolução 5.0 Então a gente está Aí com A tecnologia Estava vendo Uma palestra Na semana passada O metaverso Já estamos No negócio Do metaverso Enfim Os avanços Não param Diante disso Eu quero Me posicionar Me posicionar Aqui na minha Afirmação E aí eu quero Depois jogar Passar essa vez Para vocês Quero trazer Essa linha de raciocínio Que é o seguinte Para mim Igreja online Não existe Igreja É um contexto De organização Para mim Existe culto online Você faz um culto Ali Mas igreja online Não existe E aí Eu tenho os textos Da bíblia Aqui em atos Fala que os discípulos Iam para o templo Que as pessoas Iam para o local E aí tem um outro Pensamento Que fala assim Olha Igreja É O Espírito Santo Nacional Dispensação É a conexão Independente De você estar Virtual Independente De você estar Físico A associação Da palavra igreja Na bíblia Ela não fala De espaço físico E sim de pessoas Bom Eu quero me posicionar Sobre isso aqui Eu queria ouvir vocês Para mim Igreja online Não existe Essa é a minha opinião Aqui Nesse momento Eu queria começar Com o Rodney Rodney O que você tem a dizer Sobre isso? Olha, Joe Antes de mais nada Eu quero também Registrar aqui O meu agradecimento Pelo tempo que você Passou em Berlândia Eu aprendi muito Dentre as inúmeras coisas Que eu pude Aprender com o Joe Uma que me acompanha No meu cotidiano São as apresentações Em PowerPoint Ele foi o meu O meu mentor O meu tutor No PowerPoint Que seria das minhas Apresentações Se não fosse o Joe Muito obrigado Você fez uma diferença Muito grande Até no meu trabalho Tudo que eu uso Aqui como slides Apresentação Eu sempre Me lembro das suas dicas E das suas aulas Aqui Bem Você fez uma afirmação Extremamente Reflexiva Você foi categórico A igreja online Não existe Eu concordo Com você Nessa sua afirmação Nessa sua linha De pensamento Porque também A igreja física Ela também não existe A igreja espiritual Em Jeremias capítulo 7 Nós temos ali Uma afirmação Do profeta Jeremias Em que as pessoas Confiavam muito No templo físico E eles diziam Templo do Senhor é esse Templo do Senhor é esse Se nós recorremos Nas histórias E nas biografias E nos registros Bíblicos Nós vamos encontrar Mulher samaritana Também preocupada Onde orar Se orar Ali no monte Gerezim Ou em Jerusalém No templo E Jesus disse a ela Mulher Você Você precisa entender Algo muito importante Vai chegar o tempo Em que as pessoas Precisam adorar a Deus Em espírito Em verdade Então não é Onde orar A pergunta não é essa A pergunta é Como adorar E quem adorar A igreja Ela é um instrumento E muitas vezes Nós temos Essas atitudes polarizadas Eu acho que a cultura Hoje Ela pede Para que você se defina Para que você se situe Você é situação ou posição Você é direito Ou você é esquerda Você vai votar Em partido A Ou partido B Então você não pode Ter uma opinião diferente Porque senão Você vai ser cancelado Hoje nas redes sociais Que grupo que você apoia O grupo A ou o grupo B Que igreja que você gosta mais É igreja online Ou igreja física E de repente Nós estamos discutindo Conceitos Que Jesus não discutiria Nessa live Se nós perguntássemos Para Jesus Senhor Jesus Existe igreja física Existe igreja online Qual igreja que eu preciso adorar A de Asa Norte Ou Itaguatinga Uberlândia Ou Alvim Então eu queria Que os nossos internautas Nos ajudassem aqui Nesse debate É certo que Tanto Paulo Quanto Jesus Eles utilizariam Os meios eletrônicos Paulo não estaria navegando No mar Mediterrâneo Se ele estivesse aqui em 2022 Nesse 29 de junho Ele estaria navegando Na internet Não no mar Mediterrâneo Jesus também com certeza Faria uso Desse mecanismo eletrônico Mas a igreja Ela não é online A igreja não é virtual Assim como não existe Casamento virtual O Joe Casou-se virtualmente Com a Marcela O Eber tem um relacionamento Online Com a Graziella Não dá para ser assim Tem que ser real Tem que ser olho no olho Você tem que ter o calor humano Então essa pandemia Talvez ela trouxe Eu quero saber até a opinião Do Eber Essa mudança Ela veio com a pandemia Antes da pandemia Nós não tínhamos esse relacionamento Ninguém deixava de ir A igreja física Para ficar assistindo A igreja online Entre aspas Aqui O Joe online Mas na minha opinião Se nós formos caminhar Para essa análise Mais aprofundada Do Joe Eu acho que não existe Nem igreja física Nem igreja online A igreja espiritual É em espírito É em verdade Muito bem colocado O ponto de vista Eu acho importante A gente entender De forma mais profunda O que cada um Pensa sobre o assunto Porque às vezes No contexto Principal Da pauta Do assunto Seja uma coisa Até Muito homogênea Mas em detalhes Pode haver Divergências Isso é muito bom E Eu tenho aprendido Muito aqui Com o Jonathan Com Com o Rodney Porque Uma vez Alguém falou assim Não, quando você É de opinião Você não deve mudar De opinião E aí uma vez Eu escutei Rodney Uma pessoa dizendo assim Só não muda de opinião Poste Porque não sai do lugar Agora o resto Precisa mudar Porque o mundo Está vivendo Está girando Então Espiritualmente A gente também Não pode ser poste Se o Espírito Santo Te toca Te mostra uma verdade Você precisa Entender Que aquilo É uma verdade Que você precisa Repensar Talvez você pensasse De um jeito Agora você não vai Mudar o seu pensamento Só porque um dia Você disse aquilo E a palavra do cristão Você começa a trazer o texto Assim Sim, não, não Então não volta atrás Não é bem assim E quando se fala Em igreja online Culto online Eu vou Aprofundar um pouquinho mais Para poder justificar O meu pensamento Então Quando iniciou A pandemia Vieram muitas Respostas Principalmente As principais Respostas Vieram Para as críticas Lá atrás Lá de trás Quando ninguém Pensava em pandemia E os canais Que começaram A investir Em programas Em programas Como esse Da igreja em Uberlândia Que é um Um bate-papo Mais aberto Os próprios estudos Ali da TV Conectados Eu me lembro De uma reunião Em que estávamos Eu e o Joe E vários outros irmãos Ali discutindo Como é que seria TV Conectados E a TV Conectados Ele se iniciou Com uma audiência Pequena, né Rodney Era pequenininha A audiência E hoje É uma audiência Absurda, né O próprio canal Da igreja em Uberlândia Surgiu na pandemia Porque você não Podia congregar E o ser humano Ele depende Do contato social Nós dependemos Do contato social E Weber querendo Ou não A internet Você tem Um contato social Inclusive Um dia desses Uma pessoa Chegou pra mim E falou assim Nossa, fulano É tão legal na internet A hora que eu encontrei ele Era outra pessoa Então assim Existe um contato social Às vezes Enganoso Você pensa que a pessoa É de um jeito Porque está ali Só teclando Só escrevendo E de repente A hora que você vai ali No olho No olho Como disse o Roger Às vezes os casais Se conhecem Pela internet Só ali digitando De repente Quando se encontra Eu achava que era uma coisa Mas não é bem isso Não Mas Entrando na polêmica Joe Um dia eu cheguei Para o Joe E falei assim Joe A pandemia já acabou Está na hora De você voltar Para a igreja Você vai ficar Só online Só online Só online O Roger Vai ficar só online Um dia eu falei Roger Mas não está na hora De você voltar Para a igreja Com a sua família Lembra disso Roger A gente teve Uma conversa Sobre isso E o Roger Me escutou O Joe Me escutou Também O Joe Já deu um pulo Porque o Joe É mais enérgico Ele já achou Que eu estava acusando Ele Mas o Eber Está me jogando Na parede E aí O Roger Me trouxe Uma palavra Que justificou Muita coisa Para mim Naquele momento Que às vezes A gente escuta Alguma coisa E já toma Aquilo como verdade Mas ele falou assim Eber É que o canal Ele alcança pessoas E com uma interatividade Com uma programação Diferente do culto Da igreja E ele até me explicou Olha, se eu for Para a igreja de Uberlândia Eu vou precisar De um investimento Muito maior De convidar pessoas Da igreja Ter condições Financeiras De arcar Com a presença De grupos musicais Com bons palestrantes Bons debates Então talvez Seja inviável E muitas pessoas Vão deixar de ouvir A palavra de Deus Porque não vão Se interessar muito Pela dinâmica Do programa Mas Ainda em Conformidade Com esse assunto Aqui em Hebreus 10 Versículo 25 Nos diz assim Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quando vedes Que se vai Aproximando Aquele dia Que dia é esse Rosne? Então Esse é o dia Do encontro Glorioso Com o nosso Senhor Jesus Cristo Sabe Weber O que me chama A atenção Jesus Ele trafegava Em todos Esses ambientes Ele estava Na igreja Física Ele estava Na sinagoga Ele estava A beira Do mar Da galiléia Ele transformava Todas as possibilidades As oportunidades Em momentos Em que ele pudesse Edificar A igreja Ou No sopé De uma montanha No sermão Da montanha Ou Fisicamente Ali na Igreja presencial E o maior Sermão que Jesus Pregou Não foi dentro De uma igreja O maior sermão Que ele pregou Foi no sopé De uma montanha E talvez Se Jesus Tivesse hoje Aqui Ele não estaria Trancado Fechado Dentro Dentro de um cenáculo Dentro de um marco Mas quando precisou Ele ficou no cenáculo Também Então eu acho Que atitudes Radicais Elas não são Produtivas Então nós temos A mente aberta Como você falou A única coisa Constante na vida É a mudança Nós temos que estar Aberto às mudanças A novos conceitos A novas opiniões E entender Que Realmente Eu entendi O que o Dio falou Igreja online Como é que a igreja online Vai fazer o batismo Vai ministrar a ceia Do senhor Como é que ela vai fazer Um casamento Virtual Então Esse espaço Que nós estamos Ocupando aqui É um braço É uma extensão Da igreja E talvez Imagina Se no próximo Sábado Agora dia 2 de julho Se Jesus estivesse Na igreja em Asa Norte Ele dissesse Olha Nós não vamos ter culto Hoje na igreja Na sede Em Asa Norte Nós vamos para um parque Na igreja toda Talvez muitos Condenariam Jesus Né Diogo Sim Mas por isso Vamos deixar esse ambiente Aqui com ar-condicionado Esses bancos estofados Todo esse conforto aqui Para ir para ficar No sopé de um monte No sol Grama Calor É Grama Vai ter poeira lá Eu estou com esse terno novo Aqui Essa gravata nova Né Então isso Então acho que Jesus Quebraria diversos paradigmas Jesus quebraria diversos conceitos Eu concordo Com essa afirmação Do Weber E os nossos internautas Estão aqui Já interativos Irmão Cláudio A igreja física Possibilita a interação pessoal O contato físico Mas no sentido Da verdadeira adoração A igreja física Não é essencial Ela é necessária Mas não é suficiente Irmão Cláudio Eu entendo o que o irmão está dizendo É uma retinha O problema é quando Podemos ir à igreja E preferimos o conforto Do sofá ou da cama E ficamos online Aí está a hora De rever algumas coisas Então vocês podem perceber aqui Que é Joe e Eber Que os nossos internautas Estão nesse caminho Do equilíbrio Entendendo o papel Da igreja física Presencial E o papel da igreja online Até porque nós temos Aqui mesmo no canal A irmã Eunice Cabral Ela mora A quilômetros de distância De uma igreja Nossa Então ela não tem A possibilidade De estar na igreja física Ela mora distante O município dela Não abriga nenhuma igreja Então o que resta para ela? Participar aqui do canal Igreja em Uberlândia Temos aqui Vários irmãos Que não estão Possibilitados De ir à igreja física Então eles Estão sendo beneficiados Aqui por esse meio Tecnológico Eu penso que nesse ponto Eber E de ouro O equilíbrio É fundamental Rodney Muito obrigado Eber também Acredito que trouxe Clareza E também aos internautas Rodney mencionou E muito obrigado Também Continue participando E continue comentando Porque juntos Nós crescemos Quando a gente traz O texto de Hebreus Não deixemos de congregar Trazendo para o contexto E o consenso Que nós entendemos aqui Será que isso quer dizer Não deixar de participar? Não deixar de se envolver? Porque eu posso estar em casa? Já aconteceu Eu vi o Rodney Não vou fazer uma confusão Pública aqui Eu abri o canal Coloquei E quando a pessoa Começou a pregar Eu levantei Fui beber uma água Fui ali Fazer uma coisa ali Fiquei disperso ali Falei Daqui a pouco Na hora que estiver Perto de acabar Eu volto E Esse desafio Para além do Online Ou do digital Acontece né Eber Às vezes Você vem para a igreja E às vezes Você até chega cedo Na igreja Mas aí Alguém te chama Para conversar E aí você sai E fica fora ali No culto Na igreja física Vamos assim E no online Você começa a assistir O culto E aí de repente A pregação não está Tão atrativa Assim como você gostaria E aí você Entra no whatsapp Ou você Se distrai numa coisa Ali vai no quarto Vê uma coisa Vai ali ver outra E aí você se dispersa Será que Hebreus queria dizer isso? Qual que é a sua visão Sobre isso Sobre isso O Heber Então lá no No versículo Fala como É costume de alguns O que é congregar? No episódio Anterior Que a gente discutiu A igreja morreu Eu falei sobre a minha Conexão com a igreja Você até me Me chamou carinhosamente De igrejeiro Não ouvi nem Nem direito a resposta Mas eu sou igrejeiro Mas assim Na pandemia A gente que é acostumado A participar Você fica assim Nossa e agora? O que eu vou fazer? E a pandemia Mudou completamente A minha forma de pensar Sobre o alcance Das pessoas Então Então Hoje Todo evento Que a igreja Física Faz Um evento Maior Que tenha Uma abrangência Legal Que Existem Bons louvores Bons pregadores Um bom programa As pessoas De longe Já perguntam Escuta Vai ter transmissão? Sim O que as pessoas Perguntam Vai ter transmissão? Elas perguntam isso Por que? Porque elas querem Se congregar Então O congregar-se Eu vejo aqui Pelo chat Também Acontece online Eu Particularmente Qual igreja Que eu prefiro? Eu prefiro Igreja física Ali eu posso Abraçar os meus irmãos Posso beijá-los Posso Como diz o Rodney Ter aquele contato O olho do olho Social Mas Eu tenho sido Convidado Algumas vezes Para participar Dos cultos online E as vezes A gente fala Para uma região Lá Do Amazonas Por exemplo Lá nos Estados Unidos Rapaz E você vê pessoas Que você não vê Há muito tempo Então Você está ali Adorando a Deus Naquele momento Conectado Com outras pessoas Então Esse canal Que foi aberto Ele Tanto um quanto o outro Já respondendo A sua pergunta Sobre se desconectar Quando você está Online Ou quando você está Presencialmente É uma coisa Que o Monroj Já colocou Que o maior problema Nosso O maior problema Do Weber É quando ele está Longe de Jesus E a nossa mentoria Hoje Ela não pode Ela não pode Fugir disso Se nós escolhemos Um momento Para estar Com Jesus Para estar Juntamente Com os nossos Irmãos Estudando a palavra De Deus Discutindo sobre A transmissão Da sua palavra A divulgação Do seu evangelho Você estando Na igreja física Ou na igreja online A Bíblia diz Onde estiver Ali dois Ou três Ali eu estarei Então Jesus está Presente aqui Na reunião online De hoje Como está presente Aqui ao lado Nós temos aqui Hoje Estamos aqui No estúdio Da união E aqui ao lado Nós temos o culto Na igreja física E temos vários irmãos Eu pude participar Do momento de louvor Ali na igreja física E vim aqui À sete e meia Participar Da igreja online Então Alguém Alguém comentou Aqui Rodney Que Não é legal Você Deixar de ir A igreja Porque você está Com preguiça Eu estou colocando Aqui parafraseando Deixar de ir A igreja Porque você está Com preguiça Hoje eu vou ficar Em casa Porque eu estou Com preguiça De ir à igreja Não quero me arrumar Não quero me preparar Para adorar o Senhor E aí eu fico em casa De qualquer jeito Hoje eu vou ficar Aqui deitado Na minha cama Tranquilo Então aí Nesse particular Eu vejo Um ponto Para a gente Refletir Será que Está correto A minha atitude Será que eu levanto Hoje Hoje eu não estou Muito legal Não estou muito animado Então Vou ficar aqui Online mesmo Quer dizer Que o culto online Ele é um culto Menos importante Do que o culto presencial É a pergunta Que eu lanço Para vocês Para a gente Continuar Essa discussão E somado Essa pergunta Do Weber Eu quero trazer Aqui obrigado Já vou te dar A palavra Tá Rodney Eu só quero ler Um texto E eu quero Introduzir Que está Ligado com Com esse raciocínio Que o Weber Acabou de colocar Aqui E também Com os comentários Eu vou mencionar Vai ser bem rápido Aqui Eu quero Deixar Mais que vocês Falem Amoz 523 Anota aí Amoz 523 Acompanha comigo a leitura Depois você pode reler Acabem com esse barulho De suas canções Elas são um barulho Que incomoda meus ouvidos Eu estou lendo aqui Na versão viva A versão João Ferreira A versão revista E corrigida Afasta de mim Estrépidos Dos seus cânticos Não ouvirei E aí Não Ouvirei as músicas Das suas liras Por mais Belas que sejam Então Aqui Desculpe Aqui Deus Falando Ao seu povo Olha Para com essa Com essa música Para com essa barulheira Que eu não quero ouvir mais Esses cânticos E enfim Essa situação Então a gente tem um contraste aqui Uma situação Talvez até um pouco Contradictória Bom Em determinado momento A igreja acrescentava O Senhor A igreja Cavia salvar Atos capítulo 2 46 47 Hebreus 10 25 Não deixemos de congregar Aí aqui agora Falando da congregação Deus está falando assim Olha Para com isso daí Que esse louvor Essa adoração de vocês aí Não serve de nada E aí E aí Eber e Rodney Eu quero passar primeiro agora ao Rodney Algumas pessoas colocaram aqui Olha Eu gosto da igreja Online Porque eu consigo interagir Eu consigo fazer o pedido de oração Eu gosto da igreja online Porque ela tem bons pregadores Eu moro a 3 quilômetros da igreja Aqui a Sim Não Teve uma que colocou aqui a 3 horas Quer ver? É 2 horas da igreja de Ruano Diana Lisboa Colocou 3 horas de carro Da igreja mais perto E a Zilda colocou aqui 2 horas de Ruano Olha só Lá dos Estados Unidos Muito bem Então eu trouxe esse texto aqui Porque eu já vi pessoas Váviam comentando assim Olha Eu voltei para a igreja Eber E aí Até um outro ponto aqui Que talvez foge Diretamente disso Mas eu acho que a gente traz lá para o início Para o centro Que talvez seja O foco que A gente está deixando Eu voltei para a igreja online Mas o professor não estuda lição Uma lição ruim Vou para a igreja Uma pregação Que não me toca E aí Um culto Uma liturgia enzerçada Uma liturgia arcaica E tudo E aí a gente tem aqui Esse verso de Amaz Eu queria ouvir a opinião de vocês Sobre isso Bom, Diogo Essa associação que você fez É inevitável A associação de Isaías 29 e 13 Esse povo se aproxima de mim Olha o que diz a versão King James atualizada Visto que esse povo se chega junto a mim Com palavras sem atitude E me honra somente com o mover dos lábios Enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa E a adoração que me prestam É constituída tão somente de regras e doutrinas Criadas por homens Olha que impressionante Então isso aqui não é um problema da igreja presencial Isso aqui não é um problema da igreja online Porque eu posso desviar minha atenção Tanto na igreja física Quanto na igreja online Igual você falou que Conectou no canal e levantou Perdeu a conexão Eu quantas vezes Até mesmo orando Joe e Eber Nós começamos a oração De repente o nosso pensamento de vaga Eu tenho que pedir perdão a Deus Porque a minha oração foi interrompida Pelo meu próprio pensamento Então o segredo da vida espiritual A igreja é um instrumento A igreja é formada por pessoas Ela ocupa o seu contexto físico Ela ocupa o seu contexto online Nós estamos vendo aqui os testemunhos dos irmãos aqui Que estão realmente falando aqui Do benefício que elas estão tendo Com o acesso através das mídias Das redes sociais Principalmente do Youtube Mas olha, eu queria ampliar esse pensamento Eu queria pegar Hebreus 10.25 Que o Eber trouxe Você acabou de fazer a leitura aí de Jeremias Eu coloquei Isaías Mas eu queria colocar um trecho De uma carta paulina Que o Natal vai colocar pra nós aí Olha que interessante O que Paulo falava da igreja Como Paulo via a igreja Será que Paulo via uma igreja online? Ele via uma igreja física? Qual que era o conceito de igreja pra Paulo? Olha lá Ainda que alimente a esperança De ver-te em breve Ele escreveu em Timóteo Escrevo-te estas orientações Contudo, se eu demorar Fique ciente de como as pessoas Devem comportar-se Comportar-se onde? Na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e fundamento da verdade Esse versículo ele nos ensina Quatro coisas sobre a igreja Primeira coisa A igreja deve ser uma casa A palavra oikos Do grego Casa É um lugar de acolhimento Deve ser uma extensão A igreja deve ser uma extensão Da minha família Por isso que o Heber É igreveiro Porque ele vê a igreja Como a extensão da casa dele Sim ou não, Heber? Ah, sem dúvida Inclusive Os móveis da minha casa Vêm para a igreja Quando é necessário Então o pessoal Quando chega em casa Mas essa mesa aqui É da sua casa Ou é da igreja? Porque não tem ciúme Ah, essa coisa aqui Eu não empresto Não sai da minha casa Não, os móveis da minha casa E da igreja Se precisar Estar à disposição Se a igreja Não for a extensão Da minha casa Se eu não tiver O mesmo prazer Tem alguma coisa errada Na minha concepção Claro, né? Como seria? Eu concordo com você E para os nossos internautas aqui Esse canal É uma extensão da casa deles Porque nós fizemos amizades Construímos amizades aqui Com a irmã Ritinha Com a irmã Tereza A irmã Tereza aqui Esse canal Me ajudou muito na pandemia Ela está aqui Dizendo aqui Toda agradecida Irmã Zilda Fizemos uma conexão internacional Se eu ficasse na igreja física Eu não conheceria a irmã Zilda Eu tenho o privilégio De ter uma irmã Em Richmond Dos Estados Unidos Veja só Então Com todos os problemas Que essa pandemia Nos trouxe Ela também nos trouxe Vários momentos De edificação De construção De aproximação Barreiras geográficas São quebradas Nesse ambiente aqui Tecnológico Como a irmã Diana A irmã Diana mencionou Aqui a irmã Diana Trabalho 12 por 36 Até as 19 horas Mas às vezes tem atraso Se eu fosse na igreja física Não daria tempo Para preparar Para ir à igreja Aqui sempre dá tempo Se não der Assista depois Olha Aquela live Que nós fizemos A igreja morreu Está com 355 visualizações O culto feito Na igreja física Se a igreja não Se a igreja física Não transmitir online O seu culto O culto vai ficar ali Ele não vai ser reproduzido Olha então A igreja antes de tudo Ela precisa ser acolhedora Precisa ser uma casa Ela precisa ser uma igreja Definimos igreja Que é chamados para fora Church Church do inglês Significa curios É uma palavra de origem grega Que significa senhor Então igreja Aqueles que pertencem ao senhor Ele traz outra definição aqui Que igreja é coluna da verdade Ou seja Naquela época em que Paulo escreve Isso é Timóteo Quando ele fala de coluna Ele com certeza lembrava dos teatros E anfiteatros Da arquitetura grega A arquitetura romana A importância da coluna E ele compara a igreja Como uma coluna Algo que te sustenta Que te alimenta Que te alicerça E por final Ele fala que é um fundamento da verdade Não é só um edifício Mas é um povo Que traz esse fundamento da verdade Que é Jesus Cristo Então nós temos dois compromissos Nós temos um compromisso com Cristo E um compromisso com o corpo de Cristo Que é a igreja Agora a forma com que essa igreja É edificada Ela acontece em diversas formas Ela acontece aqui Ela está acontecendo no Canal Conectados Nesse momento Está acontecendo no Famagol Lá com o Eber Com a igreja física E a igreja Também online Sendo transmitida Olha Paulo disse Olha eu fiz de fraco Para ganhar os fracos Eu sou livre Mas eu me fiz servo Para poder pregar o evangelho Para salvar as pessoas Então Não importa Se é física Ou se é online O que importa é que Jesus Seja pregado Seja exaltado Seja apresentado ao mundo Como nosso único salvador Eu penso assim E eu queria saber a opinião de vocês também Eu queria só reforçar um ponto Que eu ainda não falei isso com vocês Esse ano Presencialmente Eu tive a oportunidade Em dois lugares Que eu ainda não conhecia O primeiro foi em Macapá E o segundo foi em Boa Vista E nós chegamos em Macapá Rodney está devendo uma vit Ele está lá em Macapá Numa igrejinha pequenininha Rodney Na igreja pequenininha A gente vai fazer o culto lá Na sexta-feira à noite Com os irmãos da União E o Vocal 4 E nós chegamos lá Apertei a mão dos irmãos É gostoso né Rodney A gente está ali na igreja Porque a gente pode sentir O calor do irmão Pegar na mão Abraçar Beijar E os irmãos Me cumprimentando E falam Não conheço o irmão O irmão não me conhece Mas eu te conheço Eu vi você em tal canal Eu vi você em tal lugar Eu vi você cantando Tem como vocês cantarem Aquela música tal Então A internet E os cultos online Eles nos conectam As pessoas também Então Mas eu achei interessante Rodney Que teve a programação presencial E eles estavam lá Na programação presencial Mas isso não impedia Que eles Tivessem Nos visto Também Online Porque fica gravado Então mesmo Eu estando na igreja Agora por exemplo No horário de culto Muitas igrejas O culto começa São as 20 horas Então tem muita gente Que está Na igreja agora E de repente amanhã Em vez de ligar a televisão Para ver Qualquer coisa Ele liga lá no youtube Vamos ver como é que foi O canal em Uberlândia Ontem à noite Vamos ver como é que foi Fama GO Então eu acho que nós temos A oportunidade Então entrando na questão Da igreja Sendo o corpo de Cristo Eu acho que isso é o mais importante Nós não podemos nos Desconectar Nem fisicamente Nem online Na palavra de Deus Porque hoje nós temos As duas coisas É impossível Para mim Éber Eu acho que para vocês Eu vou arriscar Dizer que é impossível Vocês se desconectarem Da igreja física E da igreja online Não tem como hoje A gente viver Sem uma coisa E sem outra A gente precisa das duas E aí é que a gente pode dizer E discorrer Sobre vários benefícios Que cada uma delas Pode nos trazer Muito bem Obrigado Ali pelo conceito A mentoria Ela traz isso também Né Éber Traz alguns conceitos Escriturísticos Teológicos Ali que o Rodney trouxe Vocês anotaram? Se não anotou Vai ficar gravada Você pode voltar lá E depois Relembrar Os pontos Casa Igreja Coluna Fundamento Pegou? Joe Eu queria só O Heber Contando Eu me lembrei De uma experiência Do meu Marcos Valério Pastor Marcos Valério Que é Responsável Ali pelo campo Da França Da Bélgica E países Ali Da Europa Ele me fez um convite Em plena pandemia E nós fizemos Várias conferências Online Eu não teria A mínima chance De estar com eles Ali se não fosse Através dos meios Eletrônicos E ele me contou Uma experiência De um irmão De Portugal Que ele estava Evangelizando Esse irmão Mas ele tinha Pouquíssima chance De ter contato Com essa pessoa Porque ela é uma pessoa Muito fechada De difícil relacionamento De difícil acesso Ele disse que não tinha Ele não tinha lado Para chegar nessa pessoa Para evangelizar E de repente Essa pessoa Entrou em contato Com ele E falou Olha Ele estava Na França Esse interessado Em Portugal E esse irmão De Portugal Esse interessado De Portugal Entra em contato Com Marcos Valério E fala Marcos Valério Eu vou te mandar Um material Que eu achei Fantástico Eu queria que você Analisasse E me dissesse O que você acha É um sermão De um pastor É um estudo De um pastor E ele mandou O link E para surpresa Surpresa do Marcos Valério Sabe quem era o pastor? Joel da Hora Aí o Marcos O Marcos falou Eu não acredito Eu não acredito Como é que A igreja Morria de reforço Tão pequena Então, Eva Com tão poucos canais O nosso canal aqui É um canal Que eu acho Que ele é representativo Mas se você comparar Com outros canais Nós somos Uma gota d'água No oceano Nós somos um grão De areia Numa praia Nós temos 4 mil inscritos Estamos falando De celebridades Com milhões E milhões De seguidores E de inscritos Nos canais Agora imagina Essa pessoa Que não dava Abertura Para um pastor Do movimento de reforma Abriu a porta do coração Para outro pastor Do movimento de reforma Sem saber Que o Joel da Hora Era pastor Do movimento de reforma Então Que maneira Seriam conectados Marcos Valério Na França Essa pessoa Em Portugal Com o Joel Aqui no Brasil Então a igreja física Ela tem o seu papel É fundamental Aliás o evangelismo Ele tem pelo menos Três dimensões O evangelismo pessoal Que Jesus fez brilhante Rodney Rodney Só um pouquinho Pessoal anota Mentoria tem que anotar Vamos lá Três dimensões Pode continuar Três dimensões A dimensão pessoal Joel e Heber As maiores verdades Que Jesus falou Foi para o auditório De uma única pessoa Um único ponto de acesso João 3,16 O verso mais conhecido Em todo mundo Em todos os cristãos Foi dito para uma única pessoa Nicodemos Só tinha uma pessoa Ouvindo João 3,16 Hoje nós estamos com a live Agora Nesse momento Nós estamos com 31 pontos de acesso Ah, eu não vou falar Muita coisa nessa mentoria Não Porque tem pouca gente Acessada Não compensa Não Eu vou deixar Quando tiver uma live Aqui com 400 pontos de acesso Eu vou impressionar Essa turma aqui Mas Jesus com um ponto de acesso Um ponto de acesso Ele disse A mais brilhante verdade De todos os tempos João 3,16 A única declaração Que Jesus faz Sendo o Messias Foi para a mulher samaritana Ele declara Eu sou o Messias Ele declarou o auditório De uma única alma Enfim É o evangelismo pessoal Então muitas vezes Nós esquecemos desse evangelismo O evangelismo pessoal Jesus dava muita importância Para esse contato É uma igreja pessoal Formada por uma única pessoa Tem também o evangelismo em massa Que envolve a internet As mídias sociais A distribuição de literaturas O trabalho do conectados Que o Natan está promovendo Aqui com essa mentoria E através da igreja local O evangelismo Na igreja que é A casa de Deus Que é o fundamento da verdade Que é a assembleia Que é o evangelismo Da igreja local Então é o que o Heber falou Não dá para ficar sem A igreja física Não dá para ficar sem A igreja virtual Não dá para ficar sem Os mecanismos Do evangelismo É como se falasse assim Sim Heber Claramente elas são diferentes Sim Cada uma tem a sua estrutura Ali nós estávamos falando Sobre coluna Sobre um local específico Agora a internet O mundo É o dono da internet Então Nós estamos aqui hoje Com pessoas Na transmissão Falando de dois lugares Mas quantas lives Já foram feitas Nesse canal De repente Com três, quatro, cinco pessoas Cada uma Em um lugar do mundo Então a igreja Física Tem o seu papel Ali De cuidar Dos nossos filhos De eles terem A interação social Das crianças aprenderem Elas cantarem Se apresentarem Tem todo um papel social Cristão envolvido Agora Como elas são Diferentes E ao mesmo tempo Com o mesmo objetivo Acho que é aqui Que a gente está chegando Nessa mentoria Obrigado Heber Deixa eu só comentar Heber O que você falou Tem que ser destacado Porque olha aqui Uma não anula a outra Uma complementa a outra É muito legal O que o Heber falou Sim, sim Com certeza Quero pedir desculpa Pessoal Da outra vez O Heber Agora foi eu A gente trocou aqui As gargantas Aqui Estou com Uma pequena coriza Aqui em Brasília Muito seco E isso me afetou um pouco Bom O Heber Leibas Colocou aqui Por outro lado Não é melhor você Tem alimentos Não é melhor que você Tem alimento espiritual Do que Não ver nada Só porque alguém Diz que o lugar ideal É a igreja física Ou Foi uma afirmação Quanto a partir A participação Eu fico feliz Participo tanto no chat Quanto na igreja física E adoro ao senhor Nas duas situações Esse canal me ajudou muito Na pandemia Jesus e o Rodney Me ajudam Me ajudou muito É o comentário da Tereza A Leonora Chegou Bem-vinda José Eugênio também Esse canal é uma bênção Aí a Zilda Complementa O comentário Que foi feito lá Pelo Rodney Sobre a questão Da Você ser internacional Não existe espaço Geográfico Que foi colocado Aqui agora Nosso respeito E adoração Ao senhor É o comentário Da Raquel Pelegri Deve ter Nas duas igrejas Eu acho que esse comentário Ele Endossa aqui Essa conclusão Eu vou confessar Eu vou confessar algo Para vocês Eu tive muita dificuldade Em determinado momento Depois que começou A ficar comum Em manter A mesma reverência Saber que eu estava Num culto ali Na presença de Deus Online E eu comecei A me policiar com isso Eu acho que É um ponto aqui Também a gente Destacar que A reverência A concentração A atenção Para a palavra De Deus Seja ela Musical Seja ela Falada Não importa A forma Que está sendo Colocada A gente Precisa ter Esse senso Moisés Estava ali No meio Do mato Deus falou Moisés Tira a sandália A presença De Deus Santifica o espaço Santifica no sentido Da gente ter o senso Da consciência Dos anjos De Jesus Pode falar Você lendo aqui No chat Você pulou Uma mensagem Que eu Não consegui pular Ela Vai lá Vai lá Por favor Obrigado Porque a Zilda Fala assim Ainda em Resposta ao comentário Do encontro Com o Rodney Ela do outro lado Do oceano E o Rodney Do lado de cá E ela escreve aqui Pro pessoal do canal Olha Com certeza Vocês são minha família Amo muito vocês Então As vezes a gente nunca Encontrou essa pessoa Pessoalmente Mas O carinho E o espírito De Jesus Que Habita em nós É tão grande Que a gente Encontra pessoas Como eu falei Lá do outro lado Do mar E De repente É como se você Convivesse com aquela pessoa A sua vida inteira Você chega na casa dela Nunca Nunca tinha conhecido Você chega Senta na mesa Come a mesma comida E ela conversa com você Porque ela te vê Em algum canal Ou te viu Em alguma Em alguma programação E agora Ela tem a oportunidade De Congregar De comungar Pessoalmente Também Então eu acho que Respondendo aqui A enquete Ou a questão Final Que o nosso tempo Está se esgotando Eu acho que A igreja física Tem um papel Fundamental E eu experimento Isso desde Da minha meninice E Há dois Três anos Eu comecei A experimentar O que é A igreja online O que são Os cultos online O Joe Trouxe aqui Uma afirmação Que a igreja É física E online São Os cultos Eu acho que Não vai fazer No final das contas Não vai fazer Grande diferença Mas O mais importante É que aqui Nós podemos encontrar Com irmãos De diversos lugares Do mundo Na igreja São os nossos irmãos De todos os dias Da comunidade Aqueles que estão próximos Na internet A gente encontra Irmãos de longe A gente encontra Mensagens diferentes A gente experimenta Culturas novas E o mais interessante A gente escuta Coisas que a gente Não está acostumado A escutar No dia a dia E quando você Escuta uma pregação Diferente De um irmão Diferente Uma mensagem Diferente Aí você Opa Eu não conhecia Esse texto De onde está Esse texto As vezes o irmão Traz uma mensagem Que aparentemente Ela é polêmica Mas de repente É uma mensagem Vinda do Espírito Santo Para que você Remodele Remodele A sua forma De pensar A sua forma De entender O amor de Cristo O Roger Falou muito bem Que Jesus falava Para o auditório De uma pessoa E quantos paradigmas Foram quebrados A partir Do diálogo Entre duas pessoas Entre Jesus E mais uma pessoa Então A internet Nos dá também Essa oportunidade De encontrar pessoas Que nós não conhecemos De forma online E o Espírito Santo Utiliza Essas pessoas Para chegar Na casa Daqueles que Às vezes Não podem Ir à igreja Ou Porque sentiram Preguiça De ir à igreja E ele achou Que ele não ia receber Uma mensagem De repente Uma mensagem De advertência Né Rodney E ele lá dentro Da casa dele Igual Jonas Lá escondido No barco De repente Chacoalha Olha Se você achou Que não ia vir Uma mensagem Para você A mensagem Chegou Mesmo você Não querendo O Espírito Santo Te alcançou E aí a pessoa De repente Ela retoma ali O seu ânimo E volta A congregar Também Presencialmente Obrigado Weber Antes de passar Para o Rodney Por isso Irmãos Que nós Incentivamos Irmãos Amigos A gente tem Um pessoal Do Facebook Conectados Com Deus Sejam todos Muito bem vindos É por isso Que a gente Sempre incentiva Pode parecer Assim Algo Ah está Querendo Ter mais pontos Não A questão Do compartilhamento O caso Que o Rodney Colocou aqui Eber A gente não sabe Como esse link Chegou até ele Talvez Foram três Compartilhamentos Um que passou Para o outro Que passou Para o outro A gente não sabe O importante É que chegou Até ele Que voltou Até aqui Então veja Como que As coisas Podem acontecer Então às vezes Você não sabe Você pode compartilhar Esse link Ali no seu perfil Do Facebook Ou mandar Num grupo Da família E às vezes Ela pode estar Passando por um problema E aquela mensagem Que ela precisava Ouvir Então o compartilhar O link Das mensagens Ele pode ter Uma abrangência Inimaginável Como a gente Tem muitos casos Aí E aí Rodney Ir para a nossa Parte final Aí Antes Aqui também O pessoal Da produção Aqui O Natan Muito obrigado O Natan Que está na direção Da técnica O Kleber Leivas Colocou aqui Eu gosto muito Do canal Fiz da sempre Coração Para comprar um PC E assim poder ajudar Nas transmissões E ele é um dos técnicos Aqui que está sempre Ali constante Nas transmissões E você que está aí Quer receber aquela imagem Que o Rodney Colocou E outros materiais Adicionais Para consolidar Às vezes Algum conteúdo Bíblico Que você gostaria De ter mais Clareza Existe um canal Existe um Um grupo No WhatsApp O Natan Vai colocar aqui O link Para que você Passe participar E receber os conteúdos Todas as mentorias Que vão ser Tratadas aqui A mentoria bíblica Você poder ter acesso Posteriormente Ao material De uma forma facilitada E às vezes Algum ponto Que por uma questão De tempo Ou de oportunidade Você não conseguiu Colocar aqui Você também pode Compartilhar lá no grupo E será um prazer Então o pessoal Da direção Poder fornecer Materiais De enriquecimento bíblico Tá bom? Tá aí o link Já clica Entra no grupo Rodney Bom, eu quero agradecer A Deus Por esse breve diálogo Essa breve reflexão Augusto Cury Diz que a filosofia Perguntou muito E respondeu pouco A psicologia Responde muito rápido As questões Que talvez Deveriam ser Mais debatidas É muito bom Ter esse espaço Ter esse momento Para ouvir ideias Ouvir opiniões diferentes E manter a nossa amizade Manter o nosso convívio De forma pacífica Eu tenho aprendido muito Aqui nesse canal Olha, temos uma irmã Da Espanha Esse nome aqui Esther Esther e Cloé Estera e Cloé Da Espanha Está conosco aqui A Wilma Batista É uma prima minha Que eu não tinha contato com ela Ela mora em Belo Horizonte Ela é prima segunda Ela é prima do meu pai E eu fui encontrar com ela Aqui no canal Impressionante Porque é o que o Gil falou Compartilhei Uma pessoa Que compartilhou com outra Que caiu E de repente Eu e o Juan Estávamos Nos conversando Como parentes Como primos Então É muito gratificante A família é carnevale Se eu for falar De todo mundo aqui É uma Tereza É uma Ritinha Tia Nora São figuras sempre presentes O Mário Lúcio O Mão Jeová Araújo A irmã Lenira Lá de Garopaba Santa Catarina Ela também Deixou aqui no chat Dizendo que ela Mora longe Distante da igreja Ela não pode estar na igreja Então ela Sempre quando pode Ela está aqui No canal Giovanni Calado Também aqui Presente conosco O Mão Helder Araújo Então Existem pessoas Que quando eu abro A live aqui Eu sei que eles Vão estar aqui É verdade Isso é muito gratificante Eu fico numa alegria Tão grande Quando começam a live Vem ver lá A irmã Ritinha Uma Tereza Tia Nora Jeová Cipriano José Araújo Cláudio Iasbeck Olha Eu fico tão feliz Porque nós formamos Uma família aqui E eu sei que os outros Canais também Tem pessoas que são Que se identificaram Com o trabalho Estão ali assiduamente Já fizeram um vínculo Já criaram um vínculo Então como é que nós vamos romper isso O Heber foi muito feliz Não dá Não dá pra falar assim Vamos acabar com isso aqui Porque agora é só igreja física Não dá pra chegar na igreja online E falar Não, agora é só online E não vai ter a física Nós queremos muitas vezes De ouro e Heber Limitar a obra de Deus A obra de Deus Ela é inimaginável Deus usou uma jumenta Pra falar com Com o profeta apóstata Ele não vai usar Os meios que ele mesmo Criou A internet Quem que deu sabedoria Homem Pra ter esse ambiente Aqui virtual Vocês em Brasília E eu aqui em Uberlândia Pessoas aqui da Espanha Estados Unidos Conectados aqui Nós não estamos Em milhões de acessos Estamos com 34 pontos de acesso Mas olha Se fosse uma única alma Jesus estaria aqui Pra fazer a live Pra uma única pessoa Jesus morreria Pra uma única pessoa Eu não posso fazer Uma live pra uma única pessoa Eu não vou morrer por ninguém A minha morte Não vai salvar ninguém Mas Jesus morreria Por uma única alma Ele faria a live Por uma única alma Então nós Eu acho que Esse mundo Eletrônico Nós não precisamos Viver dos likes Ou das curtidas Que são dadas Mas pensar que Olha Se tiver uma única alma aqui Nós precisamos falar Do evangelho Nós precisamos falar De Jesus Cristo Assim como muitas vezes Eu já estive na igreja física E com a única alma ali E nós fizemos o estudo Pra uma única alma Então Eu penso que Essa reflexão Que nós trouxemos aqui Ela é muito válida Não vamos esgotar o assunto Né, Eber E nem Joe Nós esgotamos o assunto Ainda tem muita coisa Pra refletir Sobre o papel Dessas duas igrejas Obrigado Rodney Obrigado, Eber E eu acredito Que a gente não pode Deixar de sair daqui Com isso Concordo com o que Vocês falaram E só pra deixar claro Nossos ouvintes A proposta Quando eu disse No início Era representando Uma ideia Não é a nossa opinião Pessoal Longe disso Né, o motivo É de estarmos aqui E sempre que possível Participando No sábado Estávamos aqui Então, eu acredito Que com a toda opinião De vocês É indiferente o local Se você está ali Com o propósito E hoje o que o mundo Mais está precisando É isso É de homens Mulheres Famílias Será que estamos Estamos dando mais importância Para o trabalho E para as outras coisas Do que para Deus Do que para a comunhão Independente de onde ela Que esteja Existir Jesus Existir Jesus Para alcançar lugares Interagindo com a Leonora Participativa Mudar algumas coisas Aqui na igreja Online Precisamos mudar Algumas coisas Na igreja física Porque o Weber Eu quero ficar com aquela Palavra inicial dele lá Nós não somos postes Não precisamos mudar Precisamos mudar os métodos Talvez nós estamos Hoje no século XXI Falando para uma juventude Com a linguagem do século XIX Não vai dar certo Então nós temos que Não é diluir o evangelho Não é abolir a doutrina É facilitar Não, não, não Nada disso Mas falar na linguagem Que as pessoas Possam entender Eu sou duramente criticado Aqui pela doutora Lúcia A doutora Lúcia É uma amiga nossa Médica E ela fala assim Olha, vocês falam Com vocabulário Que vocês acham Que todo mundo está entendendo O que vocês estão falando Esse vocabulário de vocês Só vocês entendem É como se o médico Começasse a falar No vocabulário médico Eu preciso facilitar O médico Para você facilitar as coisas Para que eu possa entender O que ele está falando Então nós também Precisamos falar A língua das pessoas Falar de Jesus Cristo Mas de uma forma Moderna Mas não deixando de ser bíblico Porque nós somos bíblicos Mas talvez não somos modernos Precisamos continuar sendo bíblicos Mas precisamos colocar modernidade Nesse conteúdo Na forma de transmitir a mensagem Porque senão as pessoas Não vão entender É o que o Weber falou Precisamos complicar De uma forma ou de outra A nossa comunicação Precisa ser fluida Inteligível E atual E Rodney Complementando a sua fala O conceito Científico De comunicação É quando você Fala E a outra pessoa Entende Ou quando a pessoa Fala e você entende Se não houver Entendimento Não houve comunicação Isso é ciência Tá aí um assunto Pra gente poder trazer Na próxima Mentoria bíblica Aqui, não é mesmo? Olha a irmã Ercília Verdade, irmão Rodney Aqui tem uma Ercília Disse aqui Verdade, irmão Rodney Aqui tenho coragem De comentar Mas na igreja Fico muda Sinto vergonha De falar Então veja aqui No chat Ela se solta Mas lá Talvez na igreja física Ela tenha essa Dificuldade Então são duas igrejas Importantes São dois espaços Importantes Num espaço Não anula o outro Pelo contrário Se complementam Precisamos desses dois espaços E que Deus possa nos usar Tanto na igreja física Quanto nesse espaço Virtual aqui Muito bem Só fechando O último pensamento Eu achei interessante Uma vez Foi postado um texto E estava lá PP Aí um comentário Embaixo De um aluno Do Conectado Que livro da Bíblia É esse PP? Pena inspirada O que é isso? Pena inspirada Então realmente Está aí um assunto De reflexão Pessoal Nós queremos agradecer A presença de vocês Você que está aí No Facebook Do canal Conectados com Deus Você que está aqui No canal Igreja Uberlândia Nós estamos muito felizes Com a sua presença Com a sua interação Esse eu acredito que Se a gente fosse colocar Aqui em proporção É o chat mais interativo De todas as lives Que eu já participei Colocando aqui A quantidade de pessoas Justamente por esse espaço Por esse ambiente Que Deus abençoe A vida de cada um de nós Eu quero convidar o Weber Lopes Para finalizar com uma oração Na sequência Após a oração Nós nos despedimos com o hino Nós estamos com o horário Um pouquinho avançado E eu agradeço a presença Do Rodney Do Weber Lopes E de cada um de vocês Que está aqui presente E você que vai assistir Essa live depois Que Deus abençoe sua vida E que o batismo Do Espírito Santo de Deus Alcance os nossos corações Amém? Uma boa noite Graças e paz Graças te damos Necessitam do seu amor De louvar ao Senhor A alegria de amar a Jesus Nos despedimos dessa noite Com a unção do Espírito Santo E em nome de Jesus Amém Amém Vem chegando a noite Sou tão fraco Senhor Tempestades Me assombram Onde irei Me amparar Ouça agora Ao meu pranto Eu confio Em Ti Cobre-me Até a chuva Passar Má revolto Mas Cristo Me estende Sua mão O meu pranto Não vai Naufragar Sem angústia Sem angústia Estou Te suplico Ó Senhor Cobre-me Até a chuva Passar Quantas vezes Sozinho O inimigo Chegou Pra matar Os meus sonhos Sufocar Minha voz Mas Jesus Mas Jesus Trouxe a vida E uma manhã Fez nascer É farol É farol Pra guiar Meu viver Mar revolto Mar revolto Mas Cristo Que estende Sua mão O meu barco O meu barco Não vai Naufragar Sem angústia Já estou Te suplico Te suplico Ó Senhor Cobre-me Que a chuva Passar Passar Que tal ficar mais próximo de Deus agora? Acesse conectadoscomdeus.net Inicie um estudo bíblico online de onde você estiver Se preferir Receba um estudo bíblico também em sua casa totalmente gratuito São mais de 30 cursos bíblicos gratuitos disponíveis para você Não perca mais tempo Aproxime-se de Deus estudando sua palavra Que tal ficar mais próximo de Deus agora? Aproxime-se de Deus